Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense nós vamos falar sobre Juntos Para Sempre, um filme de drama bem intenso e emocionante que chegou recentemente na Netflix e tá fazendo o maior sucesso. Se você assistiu ao filme e amou e achou toda a história bem emocionante, fica até o final do vídeo que eu te conto se Juntos Para Sempre foi baseado em fatos reais e toda a história por trás da trama. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora pro vídeo! Juntos Para Sempre é um filme de drama lançado em 2019 e que acabou de chegar na Netflix. Se você tá buscando um bom filme e emocionante, esse com certeza é a pedida certa. Nele nós acompanhamos a ligação entre um cão e a sua família. Juntos Para Sempre é a continuação de quatro vidas de um cachorro, que tem basicamente a mesma história, onde depois de muitas vidas e aprendizados, o cachorrinho Bailey vive tranquilamente com Hannah e Aesan. Mas um dia uma jovem aparece na vida dos dois com uma notícia surpreendente. Eles têm uma neta, chamada Clarity, de seu filho que morreu em um acidente de carro antes da garotinha nascer. Com o tempo, o cãozinho percebe que a menina é negligenciada pela mãe e decide que seu objetivo nesta vida é cuidar dela e protegê-la, incondicionalmente. Nisso o filme tenta encaixar a mesma trama de quatro reencarnações. Pode ser um pouco forçado, mas ainda assim conta com vários momentos emocionantes. Então já prepara o lencinho, porque provavelmente você vai chorar e muito. O filme começa com Clarity bem novinha e nós vamos acompanhando o seu crescimento, assim como também acompanhamos as diversas vidas de Bailey. Juntos Para Sempre, além de tratar sobre amizade e companheirismo, também trata de temas bem profundos, como alcoolismo, relacionamento abusivo e negligência. O filme está fazendo bastante sucesso e por ser uma história muito forte, muitos ficaram se questionando se juntos para sempre foi baseado em fatos reais. E a resposta é... não. Mas na verdade ele foi baseado no livro A Dog's Journey, escrito por William Bruce Cameron em 2012, que ele também foi uma sequência de seu livro anterior, intitulada A Dog's Purpose, lançado em 2010. O filme conseguiu retratar muito bem o livro. William revelou que o filme ficou maravilhoso, mas não é a história toda. Então pra isso você precisa ler o livro. Claro que não tinha como transmitir 100% do livro, até porque o filme teria mais de 5 horas. E várias coisas tiveram que ficar de fora, mas segundo ele, a diretora Gale colocou seu coração no projeto e ficou maravilhoso. Ele disse que durante toda a sua vida ele foi rodeado de cachorros, com os quais sentia muita conexão. Então isso com certeza o marcou pra criar essas histórias emocionantes. Tanto o livro quanto o filme nos faz chorar horrores, nos apresentando a personagens complexos, com os quais podemos nos relacionar e identificar. Então apesar de Juntos Para Sempre ser uma história mais baseada na ficção, o filme consegue trazer emoções à flor da pele. Com a história de superação, amor e companheirismo. Principalmente quando envolve cachorros, que eu acho que pega no ponto fraco de todo mundo. E aí, você já assistiu o Juntos Para Sempre? Me conta aí nos comentários se você quer ver esse filme, e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram, que também é Sagrado Suspense, e se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeos assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti